...as releituras de antigos sucessos e novas composições. Spock, assim habilidado em referência ao personagem do Dr. Spock, do seriado Guerra nas Estrelas, também é músico e arranjador da banda sinfônica do Recife. Com composição e arranjo de Spock e João Lira, com uma dedicação especial a Mariângela e Tony Dias, e solos do cabo Guedes do Trombone, 3º Sargento Silva Nildo, e 3º Sargento Teixeira e Cabo Maldiés, com o saxofone, e a honrosa participação especial do conceituado músico Moisés Santos, do Trompece e Trombone. A banda de música do 28º Batalhão de Caçadores, Batalhão Campo Grande, executará o frevo Passe de Anjo. A banda de música Moisés Santos, Batalhão Campo Grande, A banda de música Moisés Santos, Batalhão Campo Grande, A banda de música Moisés Santos, Batalhão Campo Grande, Amém. 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 Amém.